. . . Ah meu, estes gatos não morrem meu! Que raiva! Estão vão os dois subir. Leandro, os gatos estão a lutar, estão a lutar aí dois. Ah, vou tentar ir para dentro. O gajo vai me matar, foda-se. Tá aí, um gajo vai subir agora. Esse gajo não morre, é escusado. Ele tá aí para o pé de ti, matou os chineses. Foda-se. Falta-se.